Amigos da Lagoa TV, o sonho de verão de Geraldo Alckmin se concretizou. Por linhas transversas, o homem chegou finalmente à presidência da República. Com a viagem do Lula à Argentina e depois ao Uruguai, Geraldo Alckmin, que foi eleito na última eleição para vice-presidente da República, é, até quarta-feira pelo menos, o presidente do Brasil. Um sonho que se concretizou e torna cada vez mais distante aquela expectativa de bolsonaristas achando que poderiam ainda reverter a situação e fazer com que o Lula saísse e voltasse o Bolsonaro. Coisa que está cada dia mais difícil, me parece. Na Argentina, nosso vizinho comercial, o presidente Lula trata com o presidente de lá o fortalecimento das relações comerciais e, possivelmente, a criação de uma moeda comum para o Mercosul. Brasil. É uma boa iniciativa e vai fazer com que as nossas relações amistosas e comerciais melhorem substancialmente com os vizinhos aqui da América do Sul.